As cores e as riquezas do Oriente inspiram esta nova coleção Primavera 2014. Peças românticas de tweed. A conjuntos de tricô metalizados ganham lugar de destaques que circulam do dia a dia para a noite. As franjas continuam em alta nesta estação. Na camisetinha básica, transforma-se em acessório obrigatório. Para fazer bonito, combine com shorts coloridos e um acessório poderoso. As estampas de cobra para as mulheres de atitude. A composição com outras texturas dá o tom contemporâneo. A estampa de cachimim é clássica. E a seda traz nobreza, leveza e o frescor que pede a estação. E para finalizar, além da explosão de cores e estampas, o monocromático também entra na lista dos queridinhos da primavera. O que é que eu começo? Eu o que vos entendi